Galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal É o seguinte galera, hoje eu estou aqui em Águida, meu, olha o tamanho do Pai Natal, gente do céu Meu, é a primeira vez que eu estou aqui ver o Pai Natal, aqui em Portugal diz que é o Pai Natal Mas no Brasil fala Papai Noel, mas olha o tamanho, olha o tamanho disso aqui gente, meu Gente, então faz o seguinte, eu não estou conseguindo falar, mas eu estou tão feliz Olha, eu estou passando ao lado do Pai Natal, então faz o seguinte gente, vai deixando seus 10 likes, demorou gente? Se inscreva no canal, beleza? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, muito, muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou? Então é isso, fica aí com o videoclipe sensacional A Águida, o Pai Natal, que está aqui na minha frente E é nóis! A Águida, o Pai Natal, que está aqui na minha frente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comenta, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado vocês terem assistido. Valeu, gente. Um forte abraço. Valeu, falou. E eu fui.